E assim a gente vai vivendo, ou um pouquinho vão me enlouquecendo e me apaixonando mais Deve ser o gosto do seu beijo, com a mistura leve e o seu cheiro Eu não posso controlar, está em você, o meu sorriso mais sincero A vida que eu tanto quero, e quem eu quero me tornar, está em você O abraço mais gostoso, e o olhar mais perigoso, na hora de me conquistar Vê se me aguenta, dos cinquenta ou até mil anos, com você eu tenho muitos planos Conseguir a sua direção, eu pago o preço que for, se for pra te fazer feliz Seja aqui ou em outro país, você é a dona do meu coração Oração Oração